Você sabe o que é uma síndrome de antifosfolípide? Se você não sabe ou se você foi diagnosticado e quer saber mais a respeito, assiste o vídeo até o final. Já deixa aquele like para dar uma força aqui no canal e se inscrever se não é inscrito no Artrite. Lembrando que você tem que ativar o sininho para que você seja notificado de todos os vídeos, que é de segunda a segunda, em horários aleatórios. Lembrando também que o Artrite tem grupo no WhatsApp para você participar. Tem o Facebook, onde tem o grupo, tem a página, o Twitter e também o Instagram. É só clicar aqui embaixo que você tem acesso a todas as redes sociais do Artrite também. E lembrando de comentar da sua opinião, que é muito importante. A síndrome do anticorpo antifosfolípide também é conhecida como síndrome de Huggies ou apenas SAF. É uma doença autoimune rara, gente, caracterizada pela facilidade de formar trombos nas veias e artérias que interferem na coagulação sanguínea. Poderam resultar em quê? Óbvio que é em dor, principalmente em dor de cabeça, dificuldade para respirar e ataque cardíaco, por exemplo. De acordo com a causa da síndrome, ela pode ser classificada por três principais. Primeiro deles, a primária, em que não há causa específica. A secundária é o que acontece como consequência de outra doença, sendo normalmente relacionada com o lupus eritamatoso sistêmico. E ela também pode acontecer, apesar de ser mais raro, associada a outras doenças autoimune, como a esclerodemia e a artrite reumatoide, por exemplo. E a casta trófica, que é o tipo mais grave dela, no qual há uma formação de trombos, com pelo menos três locais diferentes, em menos de uma semana. Ela pode acontecer em qualquer idade em ambos os sexos. No entanto, é mais frequente em mulheres entre 20 e 50 anos. O tratamento deve ser estabelecido pelo clínico geral ou o reumatologista e tem como objetivo, gente, poder prevenir a formação desses trombos e evitar, óbvio, as complicações, principalmente quando a mulher está grávida. Vamos falar, então, sobre os principais sinais e também os sintomas, tá? Os principais sinais e sintomas dessa síndrome estão relacionados a alterações no processo de coagulação e a ocorrência óbvio de trombose, que é dor no peito, dificuldades para respirar, dor de cabeça, náusea, inchaço dos membros, sejam eles superiores ou os inferiores, a diminuição da quantidade de plaquetas, a abortamento espontâneo e sucessivo a alterações na placenta, sem causa aparente, né? Além disso, as pessoas diagnosticadas com essa síndrome têm maior chance de ter problemas nos rins, ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral, por exemplo, devido a essa formação de trompos que interferem na circulação sanguínea, alterando, sim, a quantidade de sangues que chegam nos órgãos também, tá? Mas o que causa essa síndrome? A síndrome do anticorpos antifosfolípide, ela é uma condição autoimune, como eu falei, significa que esse próprio sistema autoimune acaba atacando as células do corpo. Então, nesse caso, o organismo acaba produzindo esse anticorpos antifosfolípide e acaba atacando os fosfolípides presentes nessas células de gordura, que faz com que o sangue tenha maior facilidade para poder coagular e formar esse estombo. Ainda não se sabe a razão específica que leva o sistema imune a produzir esse tipo de anticorpo, mas a gente sabe que ele é uma condição mais frequente em pessoas com outras doenças autoimunes, como o lúpus, por exemplo. No caso do diagnóstico da síndrome do anticorpo antifosfolípide, ele é definido pela presença de pelo menos um critério clínico e outro laboratorial, ou seja, pela presença de um sintoma de uma doença e pela detecção de pelo menos um anticorpo no sangue. Então, dentre esses critérios clínicos, considerado pelo médico que estão em episódios de trombose arterial ou venosa, ocorrência de aborto, parto prematuro, doença autoimune e presença de fatores para trombose. Então, esses critérios clínicos devem ser comprovados por meio dos exames, sejam eles do laboratório ou de imagem. Em relação aos critérios de laboratoriais, estão presentes pelo menos um tipo de anticorpo antifosfolípico, que é o anticoagulante lúpico, que é o AL, ou o anticadioplina, ou o antibeta-12-glicoproteína-1. Então, esse anticorpo deve ser avaliado em um dos momentos diferentes, com um intervalo de pelo menos dois meses. Para que ocorra um diagnóstico que ele seja positivo para essa síndrome, é preciso que ambos os critérios sejam comprovados por meio dos exames, que vai ser realizado duas vezes, com um intervalo de pelo menos três meses. Tá bom? Em relação ao tratamento, embora não exista um tratamento capaz de curar essa síndrome, é possível reduzir o risco de formação dos colágonos, que é, consequentemente, o surgimento das complicações, como a trombose ou o infarto, através do uso frequente de medicamentos anticoagulantes, como a tão conhecida vartafarina, que é o de uso oral, ou a epaparina, que é o de uso intravenoso. Tá bom, gente? Na maior parte das vezes, as pessoas com essa síndrome, que estão fazendo um tratamento com anticoagulante, elas conseguem ter uma vida completamente normal, sendo apenas importante manter uma consulta regular com o médico, para poder adequar as doses dos medicamentos sempre que necessário. Porém, para garantir o sucesso desse tratamento, ainda é importante evitar alguns comportamentos que possam prejudicar os efeitos do coagulante, como é o caso de ingestões de alimentos com vitamina K, como espinafre, a couve ou o brócolis, por exemplo. Tá bom? Em relação ao tratamento durante a gravidez, em alguns casos mais específicos, os médicos podem recomendar que o tratamento seja feito com a heparina injetável, que é associado à aspirina ou à imunoglobina intravenosa, para poder prevenir a ocorrência de complicações, como o aborto, por exemplo. Com o tratamento adequado, existe grande chance de uma mulher grávida com essa síndrome ter uma gestação normal, no entanto, é preciso que seja óbvio, acompanhado de perto pelo obstetra e pelo reumatologista, uma vez que apresentar maior risco de aborto ou parto prematuro até o pré-eclápsia. Tá bom? Espero muito que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida, tá bom? Comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com a síndrome antifosfolipe, de como que está sendo o tratamento. É muito importante que você deixe aqui a sua opinião, para que outras pessoas possam ver também, tá bom? Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever. Não se esqueça de compartilhar os vídeos e o canal do Artrite nas suas redes sociais, tá bom? Te vejo no grupo do WhatsApp, no Facebook e nas outras redes do Artrite. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite e hematóide, muita lenda ajuda. Tchau, tchau.